Eu sinto o frio, eu sinto o calor Pressão do meu sangue, minha bala clava Abafa minha voz, o vento corta Tipo lá, minas e daqui vejo minha casa Prazer, sou young, pura, 100k no meu som Músicas pra drift, olha me enrolando Cê já passou das 10 na zona oeste A chuva vai cair, mas não molha minha cara Eu trago bombas de desintegração Agente laranja, 9mm e camuflagem prata Troque meu swag, eu só tenho arte Troque meu swag, eu só tenho arte Troque meu swag, eu só tenho arte Suar com falsas de desintegração Agente laranja, 9mm e camuflagem prata Gang, 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 gang Hornete na vila, yeah Ora por isso que eu sou caco de vidro Que vem na sua cor que eu sinto o frio Sinto o calor, yeah Pressão do meu sangue, a minha bala clava Abafa minha voz, o vento corta Tipo lá, minas e daqui vejo minha casa Prazer, sou young, pura, 100k no meu som Música, spratrifico, anime, holandru Cê já passou das 10 na zona oeste A chuva vai cair, mas não molha minha cara Ambo Música, spratrifico, anime, holandru